A Jaqueline Mendonça está aqui, vai conversar com a gente. Onde você está, Jaqueline? Me conta aí, meu bem. Boa noite, Silvia. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui na cidade de Trindade, no 22º Batalhão da Polícia Militar, para contar para vocês essa história que a gente traz com exclusividade. A Vigilância Sanitária aqui do município entrou em contato com a Polícia Militar, falando, olha, tem um laboratório clandestino de remédio na cidade. Os policiais, então, foram lá e constataram que realmente, olha só, e tinha de um tudo, viu, Silvia? Tinha pesticida, tinha remédio aí, até imitando aquele azulim, viu, Silvia? Para a pessoa ficar mais animada. Vamos falar aqui com o Tenente Vitoruco para a gente entender essa história. Boa noite, Tenente. Obrigada por nos receber aqui no seu batalhão. Conta para a gente, chegando lá, uma pessoa foi presa, o que vocês encontraram de ilegal? Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvia. É uma honra, primeiramente, estar podendo falar aqui em nome do nosso batalhão, 22º, sobre o comando do Tenente Comunial Gustavo, né? Do nosso regional aqui, sobre o comando do Tenente Comunial Vicente. Jaqueline, fomos hoje pela manhã acionados pela Vigilância Sanitária, como você bem falou, com a denúncia de um suposto laboratório, numa casa aqui na Vila Perpétuo Socorro, em Trindade. Chegando lá nessa casa, a gente encontrou diversos tipos de medicamentos aí, desde estimulante sexual, remédio para emagrecimento, pesticida, veneno para rato, baratas, etc. Tudo sendo feito ali da forma mais primitiva possível no fundo da residência. O quê? No Acrebil? Ou seja, sem autorização, sem nenhum tipo de registro. Não tinha, então, nenhuma permissão para funcionar? Nenhuma permissão. Com isso aí, nós acionamos de pronto a delegacia, né? Que nos foi orientado aí a acionar a perícia, né? E depois, feita a perícia, apreendemos a carga, a mercadoria, e uma pessoa aí foi levada para a delegacia para responder. E responderá pelo crime aí do artigo 273 do Código Penal aí, que é o falsificar, adulterar medicamentos para fins terapêuticos e medicinais. O Tenente, já se sabe para onde ele vendia essa medicação? Jaqueline, ele alegava que vendia para outros estados aí, para o Acre, Rondônia, etc. Mas nós cremos que ele vendia aqui também na cidade, né? Claro que estabelecimentos aí, clandestinos também, ou comércios pequenos aí que não exigem nota fiscal, nenhum tipo de comprovante. O senhor esteve lá, o senhor viu o material. Quem comprava esse medicamento aqui em Trindade, região, sabia que se tratava de um remédio que não era oficial, era uma coisa clandestina? Não, cremos que não, porque o remédio tinha rótulo, tinha embalagem, né? E a pessoa que compra não sabe exatamente de quem que está fabricando, de quem que está vendendo, se tem autorização da vigilância sanitária ou não, se tem alvará ou não, mas o fato é que não tinha e ele foi conduzido. E era tudo próximo, pesticida, remédio para rato, para ser humano? Sim, igual eu citei, era feito de forma totalmente clandestina, primitiva, no fundo uma residência artesanal, então a gente encontrou lá prensa, encontrou betoneira, os AP3 que eles usavam para fazer o medicamento. Tudo junto ali, remédio para pessoa, remédio para animais, venenos, etc. Tudo junto. Olha, isso ficava no fundo de uma casa, viu Silvier? E é uma coisa muito perigosa, então se você tem alguma suspeita de que estava comprando esse remédio, ajuda a polícia, denuncie. E todo esse material encontrado na casa foi apreendido e levado para a delegacia e agora a investigação está a cargo da polícia civil. Silva? Obrigada, coração. Obrigada a participação da polícia militar. Obrigada.